Tente me olhar e provar que meu mundo acabou Tente me mostrar que nada restou Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar Hoje perco você em meus braços e vou roubar Hoje perco você em mim, mesmo assim vou vivendo Hoje eu venho sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Deixa eu te falar Eu procuro você em todos os cantos, mas só em você Eu encontro minha paz Se o tempo parar pra nós dois, vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui pra tentar continuar E eu deixo a saudade aqui pra mim E só mais uma vez Eu não vou sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Outra vez Agarro meus sonhos e deixo o vento te trazer Todo frio, todo frio, todo frio, vazio que sinto e sopro Nunca te esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Viver Sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez MEGA VÔS Sem você sorrir Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez MEGA VÔS Sem você sorrir pra mim Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Mais uma vez Ver você sorrir Só mais uma vez pra mim Mais uma vez Ver você sorrir Só mais uma vez pra mim Só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez pra mim